Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curial e pessoal esse é o Minecraft que é grátis, vamos conferir então mais um gameplay aqui de um novo jogo que é o Mini World Creata, vamos lá então, estamos aqui, acabamos de instalar o jogo, estou usando o computador aqui, mas ele também está disponível para Android e também iOS Beleza? Então se você gostar, já sabe que pode encontrar aí na Play Store, beleza? Vamos colocar aqui, 18 anos, vamos ver aqui, acho que aqui é para a gente personalizar, né? Eu acho Vou pegar esse aqui, gostei desse daqui, pode ter um Beleza, aqui está bom Aqui tem a roupa também, né? Ah, moleque, vamos colocar uma roupinha aqui, esse aqui é argentino? Parecendo um argentino esse daqui, essa camisa aqui Tá bom, vai de argentino mesmo, dá para colocar uma blusa aqui também, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui Agora o short, vamos colocar aqui Vamos ver como é que fica esse aqui Ó, tem uma calça comprida aqui, acho que vai cair melhor Beleza, deixa eu ver aqui, temos aqui agora o tênis, né? Vamos pegar uma botinha Parece que a botinha ficou legal Mas também, olha o tamanho do pé dele Aí, é, complica, hein? Deixa eu ver esse coturno aqui Vou pegar esse coturno aqui, beleza? Então vamos lá Done Perfeito, até esqueci de ver aqui se tem a questão de mudar O idioma para o português, será que tem? Agora não vai dar mais Se bem que eu não vi nenhuma opção ali também Mas vamos aguardar para ver Bom, pessoal, aqui ele apareceu Algumas opções aqui, vamos ver, né? Ei, todos os aventureiros se reúnem aqui Vamos colocar aqui, meu mundo Cadê? Vai, não está respondendo Ah tá, eu tive que clicar ali em multijogador Ele apareceu esse daqui Ranking, mapas Vamos ver Sobrevivência Top mapa, vamos ver Guerra de zumbi Ah, então aqui tem vários minijogos dentro do jogo, né? Acho que é isso Está aparecendo, é tipo estilo Roblox, né? Está aparecendo, quarto alojamento 1 Hotel, parkour Ponto Sala com micro São as salas para participar Vamos pegar outra, então Vamos lá Print Ninja Mini World Não, vamos pegar uma aqui só para a gente testar para ver, né? Print jogador, detalhes, vamos lá Carregando o jogo Vamos lá Não tenho a mínima ideia de como funciona, vamos ver Apareceu uma mensagem que nem deu tempo de ler Deixa eu ver aqui Mega Mega Fogo Furioso Ah, entendi Ah, entendi Ah, é um estilinho Estilinho Roblox mesmo, né? Clique para ver Ele dá muito para obter Esse aqui para mim Tá, acho que é isso mesmo Ah, que ele dá um ataque aqui, né? O que tem para cá Eu vou ter uns negócios meio estranhos aqui Zumbis Tickman Tentando fugir Isso aqui do c... Sai para lá Tem que matar Tá Oxe, coisa difícil Esperar... Tá É, na verdade é mais parecido com Roblox do que eu acho com Minecraft, né? O que vocês acham, hein, pessoal? Escreva aí Escreva aí Escreva aí nos comentários Essa Indiazinha aqui Será que Estou aí parada aqui Ah, saiu Denunciar sala Controlação A gente pega Retornar Retornar Vamos pegar outra Aqui para ver Recentemente Construa uma casa Alô Com bastidores GTA Maldito que jode Vamos lá Vamos lá, né? Mini World Creata Tá Não, de jogo É mesmo, cara Ele é bem É muito parecido com Roblox mesmo Ixi Ressuscitar Já caí ali O que é isso, velho? Tá louco? Já morri? Não tem alguém me Batendo Santo Guilherme Tô louco Deixa eu ver aqui Como voltar aqui Retornar Vamos pegar um outro Estamos experimentando aqui Para ver Guerra de zumbi Vamos ver se Guerra de zumbi Esse aí Encontrou um mapa de tesouro E um vaso Que foi enterrado Com areia amarela Vamos ver como Que é esse outro Aqui, né? Pegue armas Para sobreviver Algum vez Tá Como que sai daqui? Como que eu pego as armas? Obteve uma armadura Tá Deixa eu ver aqui Oh, que legal Tá bonito Tá bonitão, hein? Olha só Que os gráficos Parece até que é um Raytracing O que é isso? Até agora Eu não entendi Tá, mas cadê os zumbis? As zumbisas Tá, tô meio sem entender Agora Ah, tá Aqui na Ah, tá Pegar a arma Aqui na barra de rolagem Deixa eu dar um tiro Não Não faz efeito Não E essa armôna Aqui Não pegou Não entendi Cadê os Zumbis? Só que tem alguma coisa A ver pra cá Salvar Tem uma alavanca aqui O que será que isso tem? Não parece Não é uma instrução De apertar o botão Nada Tá Tá Essa tá apontando pra lá Ah Tô começando a entender Se consigo matar Daqui Ah Consegui Rapaz Tá Tem um lá em cima Eita Ele veio correndo atrás de mim Ah Tem outros Tem outros zumbis Aqui Vamos pegar aqui Beleza Opa Tá Tá bom Olha os pontinhos verdes Ali Ah Estão matando Ah Tem outros zumbis E vejo Vitória Beleza Vamos ver aqui É esse Não achei Mas Mais sentido Achei que Vamos ver aqui Zumbi Versus anime Zoonomalia Diamante Versus Zumbi Vou entrar no qualquer aqui Só pra gente ver Vamos lá A gente vai descobrindo Segurando ovos de pássaro Do do alimento O seu No pouso Para uma chance De tomá-los Rock'n'Roll Rock'n'Roll Olha os quadradinhos do Super Mario Acho que eu tenho que ir pra lá Agora Como que eu vou pra lá Ah tá Ixi Já era Ressuscitar Deve ter alguma coisa aqui Tem itens aqui Tem itens aqui Uita Mãe Derrubou Parece um anão Aqui perto Pula É agora Entrei em lugar Aqui Ok Tá Não consigo Agora consigo E Como que eu faço Pra ela Batalhar Ah Tem como destruir Aqui A rocha Vou pegar umas coisas boas Aqui Tá grande Que agora Não entendi muito bem Ainda não Abrei que matar ele Não tá fazendo efeito Não entendi muito bem Tá acertando agora Ixi Deu ruim Ah rapaz do céu Vamos voltar aqui Ressuscitar Continuar Retornar Bom pessoal Então é isso aí Espero que tenham gostado Do gameplay Aqui Do jogo Bem parecido Com Mini World Bem parecido Com Roblox Na verdade Nem é parecido Com Minecraft Se você gostou Deixa o seu gostei Lembrando que Você pode jogar ele No seu celular Android Ou iOS Procurando pelo nome Do jogo Na Play Store Beleza Vamos ficando por aqui Até o próximo Tchau